E aí, Didi Raiz, solta o brilhão Vem pro camaré, vem, vem pro camaré Já tá, já tá, já tá cheio de molé E só tem boleta Vem pro camaré, vem, vem pro camaré Então, eu vou, eu vou, eu vou Lágar minha casa e vou morar Eu vou, eu vou, eu vou Lágar minha casa e vou morar Eu vou, eu vou, Lágar minha casa e vou morar Eu vou, eu vou, eu vou Vem pro camaré, vem, vem pro camaré Mas é porque eu sou safado e disse ela sabia Agora me perturba de noite, noite, dia Não me contendo com uma, nem conto ar, nem com três Eu tenho que tomar mulher pra cada dia do mês Eu vou, eu vou, eu vou Vem pro camaré, vem, vem pro camaré Já tá, já tá, já tá cheio de molé E só tem boleta Vem pro camaré, vem, vem pro camaré Então, eu vou, eu vou, eu vou Lágar minha casa e vou morar Eu vou, eu vou, eu vou Lágar minha casa e vou morar Eu vou, eu vou, eu vou Lágar minha casa e vou morar Eu vou, eu vou, eu vou Lágar minha casa e vou morar Lágar minha casa e vou morar Eu vou, eu vou, eu vou Lágar minha casa e vou morar Eu vou, eu vou, eu vou Lágar minha casa e vou morar Eu vou, eu vou, eu vou Lágar minha casa e vou morar Agora me perturba de noite, noite e dia Não me conta de bomba, nem conta o ar, nem conta o peixe Eu tenho que ter uma mulher pra cada dia do beijo Larga a minha casa e vou morar no cabaré Larga a minha casa e vou morar no cabaré